Galera, recentemente tivemos o lançamento de Call of Duty Modern Warfare, esse que está sendo um dos codes mais aguardados de toda a franquia e com certeza um dos jogos mais esperados do ano. A hype está gigante, a expectativa está muito alta, eu tenho certeza que você deve estar querendo saber qual é a nossa opinião sobre Call of Duty Modern Warfare e se de fato ele é bom ou não. E é por isso que hoje a gente vai trazer para vocês a nossa opinião e dar uma análise completa do jogo basicamente. Mas bem, como vocês sabem, Call of Duty é um jogo grande em questão de conteúdo e cara, o jogo tem o modo campanha, multiplayer, tem também o modo spec ops, portanto a gente vai fazer uma coisa diferente com vocês hoje. Hoje a gente vai trazer para vocês a nossa opinião completa e bem detalhada e bem debatida sobre o modo campanha de Call of Duty Modern Warfare e nos próximos dias a gente vai liberar tanto a nossa análise do modo multiplayer quanto a nossa análise geral. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lionel Central e agora eu e o White vamos debater com vocês e dar o nosso veredito sobre o modo campanha de Call of Duty Modern Warfare 2019. Pois é galera, a gente já está jogando, aliás, jogando não né, o Lion já terminou a campanha porque ele é o ligeirinho aqui, cuchou a campanha, jogou toda já e eu né, agora eu estou com um canal também de gameplays, o canal do White, eu estou fazendo a série completa né Lion? Então, como eu estou postando os episódios, vendo o feedback da galera, eu estou um pouco mais lento na campanha, mas eu também tenho um pouco já de propriedade para falar, mas a análise mesmo 100% vai ser do Lion porque ele já terminou tudo, ele tem uma opinião mais formada do que eu. Exato, então galera, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde as próximas partes da nossa análise completa do Call of Duty Modern Warfare, assim como o nosso resumão geral e uma nota final sobre o jogo. Lembrando que agora a gente vai falar só sobre o modo campanha, beleza? Então, galera, vamos começar então falando sobre a proposta do modo campanha de Modern Warfare. Bem, como vocês sabem, a Call of Duty já lançou uma trilogia chamada Call of Duty Modern Warfare, alguns anos atrás e cara, esse jogo basicamente é para ser como se fosse um reboot, um remake do original, trazendo alguns dos nossos personagens e algumas das histórias que a gente tinha naquela trilogia, só que agora com uma repaginada, com uma modernizada, com os eventos acontecendo em 2019, entendeu? Então, a proposta é justamente trazer essas histórias, esses personagens com um jeito mais realista e ainda mais polêmico, beleza? Porque se você pensava que aquela campanha era polêmica, aqui tá mais polêmico ainda, tá mais visceral ainda e cara, pode ter certeza que apesar de tudo, a proposta, o que eles oferecem para você é com certeza muito, muito legal e consegue se destacar, consegue se diferenciar do antigo, cara. Pelo menos é o que eu achei assim no começo da campanha. Eu acho que o que chama atenção na proposta dele é que quando você começa a jogar, você não quer parar, você sente vontade de continuar a descobrir e entender mais sobre as polêmicas que eles querem criar e etc. E eu curto isso pra caramba, aliás, antes do lançamento agora desse reboot, eu joguei o remaster, o primeiro. Cara, mano, na moral, é muito foda, tá ligado, as campanhas do Modern Warfare, então vale muito a pena você ver esse vídeo até o final, porque a gente tem muita coisa pra falar sobre essa campanha. Exato, uma outra coisa que eu acho que vale a pena dizer, cara, é que esse modo campanha tem uma coisa muito única que eu senti, que ele realmente parece muito um filme. Beleza, as campanhas de Call of Duty parecem realmente um filme de ação. Mas esse parece mais. Mano, esse daqui você não sente as telas de carregamento, você não sente que acabou uma missão e tá indo pra outra, você sente que é tudo uma única coisa, sabe, sem cortes. As cutscenes estão lindas, então cara, é um sentimento de um filme que você liga e como você falou, cara, você não quer parar, porque você nem sente que você tá parando em algum momento dando uma pausa e indo pra um outro capítulo, sabe. Eu tava vendo uns comentários no meu vídeo sobre as cutscenes, a galera falando, meu Deus, isso aí parece um filme. O gráfico da cutscene tá tão impressionante que eu acho que eles tão até tendo problema com a performance do jogo, porque eu não sei se aconteceu contigo, mas comigo, nas cutscenes, trava o jogo. As cutscenes ficam travando e tipo, o meu PC, ele é novo, ele é potente, eu tô jogando o jogo em 4K e tipo, por que que tá travando, sabe. Mas assim, em questão gráfica, é lindíssimo. Isso é um problema, cara, que já tá desde os jogos originais, eu não sei o que acontece, mas Call of Duty é assim, você tá vendo a cutscene, ele põe o jogo pra carregar, e aí trava a cutscene, não sei porquê. Então isso daqui é problema do jogo, beleza, não é o seu PC, pode ter certeza, também passei por isso, mas é problema do jogo. Mas assim, cara, as cutscenes, o sentimento tá realmente impressionante. E isso também vai pra história, né, vamos falar da história em si. Galera, a história desse Modern Warfare tá impressionante, tá simplesmente genial. A gente vê alguns dos nossos personagens clássicos, mas agora com uma história diferente, cara, é uma história tão bem contada. Sério, a história desse jogo tá tão bem detalhada e contada e realista. Tá simplesmente insano, tá genial, realmente, eles pegam esses aspectos de guerra moderna, terroristas, a galera da Al-Qaeda, a galera da Rússia. Mano, eles pegam isso e misturaram, sabe, com relações com bombas químicas. E, cara, é um modo campanha que tem uma história realista, tensa, que faz você gostar dos personagens e você se importar com o que tá acontecendo, cara. Eu realmente senti que é uma história, de fato, envolvente. Eu não pensei que ia me envolver tanto, mas eu fiquei muito envolvido na proposta da campanha. É, eu não posso falar muito ainda da história, né, porque eu não joguei tudo, mas as primeiras missões que eu joguei... Eu não vou dar spoiler, lógico, se você quiser saber sobre um pouco que eu tô jogando lá, mas as primeiras missões já, Lion, já começa polêmico. Já começa com aquele sentimento de, nossa, já começou assim, imagina no fim, tá ligado? É tipo isso. E, cara, ainda falando da história, por exemplo, os personagens, vamos falar dos personagens. Mano, você vê o retorno de Captain Price, cara, tipo, um ícone da franquia Call of Duty. Ele é tipo o Master Chief do COD, tá ligado? E, cara, nesse ele tá melhor do que nunca, entendeu? Ele tá mais jovem, ele tá mais potássio. Achei que tu ia falar que ele tava mais bonito. Também tá mais bonito, eu achei que ele tá mais bonito. Mas, cara, sei lá, eu vou falar uma real, vou falar uma coisa que eu não tinha falado com ninguém até agora. Agora, esse jogo, eu acho que você vai sentir até o final do jogo, White, pode ter certeza. Esse jogo tem uma vibe de Vingadores, galera. Vingadores? Esse jogo tem uma vibe de Vingadores. Sim, porque nos Vingadores você não tem os heróis, os protagonistas. Em um mundo de pessoas normais tem os protagonistas. Sim. Aqui nesse COD você tá sentindo isso. Porque não é um soldado, é o Capitão Price. É o soldado Alex. É o soldado Garrick. Você vai perceber, conforme você vai jogando... Que eles têm uma importância maior. Nossa, esses personagens chegam no campo de batalha, todo mundo já sabe quem é, todo mundo já reconhece e você sente um respeito. Você não é aquele recruta aleatório no jogo, você já é um cara fodão. Exato. Tanto é que, galera, fica um leve spoiler, entre aspas, tá? Esse jogo é como se fosse uma prequel, velho, sem zoeira. Esse daqui é um jogo que tá sementando, tá fazendo a base do resto da nova franquia Modern Warfare. Pense nisso como uma história de origem. É como se estivesse refazendo, né, cara? É um reboot até na questão de história, então. Sim, exato. Você vai chegar no final da campanha, White, você vai perceber, meu Deus, isso daqui é uma história de origem. E é uma história de origem muito bem feita, com personagens marcantes, icônicos. E, cara, é genial essa questão de personagens e história. E não só a questão de história, né, mas também gameplay. Vamos falar da gameplay, cara. Como tá gostoso atirar no maluco. A galera adora zoar. Mas é gostoso, cara. É uma delícia atirar nesse maluco. Nossa, o som da arma, velho, é uma delícia. Tá tudo muito bem feito. A gameplay, não sei se tu sentiu isso, mas eu acho que a gente já pode até juntar um pouco da gameplay com as missões. Porque o quê? O desenrolar das missões, o ritmo delas é muito bem feito. Eu não senti em nenhum momento que eu tava, tipo, tá, mano, e aí? Que bosta, que droga, que chato. Até brinquei em um vídeo meu falando, pô, agora eu tenho que carregar uns negócios aqui. Tá virando simulador de pedreiro, tá ligado? E, tipo, não, eu tava zoando. Mas as missões são muito bem trabalhadas, são muito bem feitas. As missões stealth, as missões com ação. A ação tá, mano, sensacional. A gameplay é muito boa, né? Tipo, a movimentação do personagem tá muito bem feita. O atirar, o som, você escuta as explosões, você sabe de onde tá vindo. Mano, assim, sinceramente, o mapa também tá muito bem feito. Eu acho que a questão de level design, assim, tá completinho, velho. O jogo tá... Eu diria, assim, que é uma das melhores campanhas que eu tô jogando até agora, mano. Ah, com certeza, cara. Eles trouxeram... Eu fico feliz de ver que COD finalmente trouxe coisas novas à mesa, sabe? Você vê que agora, por exemplo, eles adotaram aquela técnica do Rainbow Six, de você colocar a cabeça pra fora, assim, com o seu personagem entortar, sabe? Pra esquerda, pra direita. Agora você pode utilizar o cover como se deve, colocando a cabeça pra fora. Você não pode fazer isso sem cover, né? No Rainbow Six pode. Isso, é uma coisa que tem no Rainbow Six. Você pode fazer em qualquer lugar. Aqui você precisa do cover. Sim. Então ainda é um sistema no começo, né? Ainda tá no começo do desenvolvimento. Mas tem coisa nova, como isso. Eles trouxeram também aquele deslizar, né? Que a gente viu no Black Ops 4 também. E que tem, por exemplo, no Apex Legends, que é bem famoso também. Aquele de ficar deslizando, você tá correndo e desliza. Cara, tem missões da campanha em que é bem interessante você ver, por exemplo, tem uma coisa meio Watch Dogs. Bizarro. Você vai entender quando você chegar lá, mas tem uma missão que é meio que Watch Dogs, sabe? Que você não tá literalmente atirando. Tem missões que são stealth, tem missões que você controla veículos. Então é o que você falou. É muito gostoso essa questão de cada missão você tá fazendo uma coisa diferente. Com personagens diferentes, com propostas diferentes, sabe? Cara, em geral a gameplay tá insana, velho. Os tiroteios, meu, você dá um tiro na cabeça, o som do headshot é incrível. A reação do personagem, as armas, os reloads, as animações. Toda a gameplay do jogo tá maravilhosa. Isso eu puxo o que tu falou, né? Tipo, ele tá muito mais filme. As cenas de ação é digna de John Wick, tá ligado? Sim, com certeza. O bagulho tá muito louco, velho. Não, tanto é que, mano, chega uma missão lá no final da campanha, velho. Que ele te dá o quê? Ele só te dá uma pistola. Mano, eu te juro, eu comecei a correr atrás do cara, o John Wick total, tiro na cabeça, tiro na cabeça, facada, tiro na cabeça, correndo. Mano, foi tipo, muito foda. Você se sente realmente um personagem em um filme, tá ligado? E o sentimento dessa campanha é mais ou menos desse. Então assim, em aspecto de gameplay tá simplesmente fantástico. A qualidade que eles trouxeram tá realmente acima da média de Call of Duty. O gráfico tá impressionante também. A gente não falou, mas... Eu não sei se você tá jogando em 4K, Lionel, mas... Mas, mano, tá lindíssimo, velho. Tá impressionante. Você até falou da questão de cinema, né? Tipo, cara, eles adotaram técnicas de cinema, assim, de, tipo, estudar filmes e documentários de militares pra fazer efeitos de câmera semelhante ao que a gente vê nos filmes, tá ligado? Então, muito legal, muito show mesmo. A única coisa que acho que dá pra criticar graficamente é a questão do ray tracing, né? Que a gente... É uma coisa nova, mas a gente tem já placas RTX pra rodar essa tecnologia. Mas o jogo, ele tem um ray tracing apenas em sombras. Então, meio que é imperceptível, né? A gente testou, eu não senti diferença quase nenhuma com ele ligado ou não. A única diferença que tem é que piora a performance do computador. Mas tirando isso, o que você achou, cara? Você achou que fez diferença? Eu achei mal aproveitado, velho. Eu liguei ray tracing, não deu nada, tá ligado? Não deu nada demais pra mim. Achei super mal aproveitado. Não é um control da vida, né? Não, não é. Tipo, você pega Battlefield V, você pega Control. Esses jogos, você joga com ray tracing, mano, você consegue ver a reflexão de absolutamente tudo. É perfeito, é nítido o reflexo. Aqui não. Aqui você não tem reflexo, entendeu? É só sombra. É só sombra. Então, tipo, se você tem uma placa RTX, nem vale a pena ligar pra perder performance, tá ligado? Nem liga o seu ray tracing, é inútil, tá ligado? Não vale a pena. Mas, em questão de gráficos, é simplesmente lindo. O jogo tá com uma... Os cenários, os mapas, nossa. Nossa, os cenários, os ângulos de câmera, mano, tá impecável, sério, tá impecável. E, cara, chega um momento que você não pode fazer outra coisa a não ser querer comparar isso com os antigos, né? Então, por exemplo, você só jogou Modern Warfare original, eu joguei a trilogia inteira. Galera, apesar de tudo, eu comecei a campanha pensando, mano, eu não vejo por que rebutar Modern Warfare, eu não sei por que refazer Modern Warfare, não vejo motivo, tá ligado? Eu queria uma sequência, né? É, mas, cara, até o final da campanha que eu falei, esse jogo, essa história, é uma história de origem. É uma história, tipo, fundando o que a gente conhece de Modern Warfare, antes de tudo que a gente conhece de Modern Warfare. Então, assim, esse jogo, eu consigo entender agora que ele é diferente dos antigos, porém muito semelhante, porém traz inovações. Então, assim, eu diria que, apesar de tudo, ele vale a pena em questão de se diferenciar. Se você pensa, não, eu já tenho Modern Warfare antigo. Galera, vai valer a pena você testar esse daqui e dar uma chance pra ele, porque ele realmente tá trazendo coisas diferentes e, cara, não tem tantas coisas iguais ao original. Tipo, você viu alguma missão ou outra que era parecida com o Modern Warfare original? Porque eu não vi, velho. Eu realmente não vi. Então, como eu joguei o remaster, né, antes de lançar esse, pra ter uma base melhor pra jogar esse game, a gente até tava discutindo, né, que o primeiro jogo, ele é muito mais real em questão de pé no chão, em questão de desenvolvimento de cenas e missões. Esse aqui eu achei totalmente diferente daquele, porque esse aqui tem muito mais ação, por exemplo. Aquele lá é muito mais lento, muito mais trabalhado, você tem que pensar um pouco. Aqui não. Aqui, mano, é loucura. É bom pra tudo que é lado. Mano, por enquanto é isso que eu tô sentindo, tá ligado? Claro que eu posso ter uma opinião diferente no final do jogo, né? Uhum. E, olha, pra finalizar, antes da gente ir pro veredito da nossa análise final, né, da minha perspectiva final do modo campanha, eu só queria falar um pouco das polêmicas, né, porque, mano, antes do lançamento, tá todo mundo falando das polêmicas do Modern Warfare. Não porque ele é violento demais, não porque tem cena com criança, não porque tem guerra química, não porque, mano, um monte de polêmica, né? E, cara, como vocês sabem, Modern Warfare é a franquia de Call of Duty que tem mais polêmica. Tipo, todo mundo se lembra da cena do aeroporto do No Rush, né, que os caras vão lá, você vira um terrorista e tem que matar inocentes no aeroporto, né? E, cara, quando eles falaram que eles iam fazer alguma coisa semelhante assim, que ele ia ser bem polêmico, eu não sabia o que esperar. E, olha, depois que eu terminei a campanha, eu fiquei em um momento que eu fiquei em estado de choque, sem zoeira. Sério, cara? Tem a missão da criança, galera, os jornalistas choraram muito na missão da criança, né? Que você controla uma criança e você tem que matar soldados. Acho que é a próxima missão que eu vou jogar essa aí. Não, não. É mais pra frente? Tá mais pra final da campanha. Mas, cara, eu preciso dizer, algumas missões nesse jogo, como a missão da criança, são chocantes, são realmente marcantes. Eu acho que não é, tipo, capa de jornal, tipo, o do aeroporto, porque, porra, né, tirotei em aeroporto é pesado mesmo. É, bem pesado. Mas o impacto emocional que esse jogo teve, as coisas que eles mostraram, a violência, a gente tem tortura, a gente tem guerra biológica, a gente tem, cara, a gente tem coisas muito pesadas nesse jogo. Coisas que me deixaram, tipo, pasmo. Eu só soltei o mouse e fiquei, tipo, vendo a cutscene rolando e incrédulo no que eu tava vendo. E, cara, são impactantes e são por um motivo. Sabe qual que é o motivo? Que é real, velho. Tudo que eu vi aqui ou lá, infelizmente, é a realidade. Acontece hoje, né? Tá ligado? A gente vê, infelizmente, quer dizer, a gente não vê, né, porque a gente tá no Brasil e no Brasil a mídia não mostra isso. Mas o que acontece no Oriente Médio é isso, é terrorista, é criança que tá vivendo com os pais e aí, do nada, os pais são mortos, cai uma bomba na sua casa. Pessoas inocentes executadas. Pessoas inocentes executadas nas ruas, tá ligado? Mulheres sendo raptadas e estupradas, entendeu? Pessoas que, tipo, são confundidas com rebeldes e são torturadas até morrer. Então, cara, esse jogo tem as bolas, tem a cara, a coragem de ir lá e falar, ó, é isso que acontece na guerra, acompanhe, veja, veja você mesmo. O que tá acontecendo. E ele mostra com uma perspectiva muito pesada e muito incrível. Então, assim, o que tinha de polêmica que eles falaram é que, realmente, algumas missões são muito pesadas. Mas não é uma pesada de desnecessário, é uma pesada de... Lembre-se, coisas assim estão acontecendo e não é um joguinho, é na vida real. E a guerra é isso, galera. A guerra não é uma coisinha divertida. Ai, meu Deus, eu vou me alistar no exército e vou ser um herói de guerra. Não, mano. A guerra destrói as pessoas. E eu acho que esse jogo tem um puta de um trabalho incrível de fazer eu me lembrar que a guerra não é só um jogo. A guerra, realmente, é a desgraça, velho. Eu acho que vocês vão sentir isso quando vocês jogarem. Você, principalmente, White. Parabéns, cara. Você conseguiu me deixar com vontade de ir lá jogar agora. Então, olha só. Acho que depois de tudo isso, chega a hora do veredito, né? Chega a hora de finalizar, então. Então, galera, é o que o White falou. O White não terminou a campanha, né? Vai ser uma perspectiva só minha nesse vídeo. Mas, cara, se eu tivesse que finalizar esse vídeo com o veredito da campanha, eu diria que, na minha opinião, essa é a melhor campanha da história de Call of Duty, a melhor campanha. Não é a minha predileta, porque eu tenho preferências, né? Por outras temáticas. Mas, cara, eu acho que essa é a melhor campanha feita pra Call of Duty em questão de enredo, cinematic, sentimento, missões memoráveis, gameplay. Cara, tudo ficou muito, muito bom. É uma das melhores campanhas do mundo dos games, eu acho. Uma das melhores campanhas, assim, que a gente tem atualmente. Com certeza, vale muito a pena. E só pela campanha, eu acho que eu daria, sem zoeira, uma nota 9 pra campanha de Call of Duty Modern Warfare. Eu achei realmente fantástica, incrível. Cara, tirando algumas questões de bugs, tirando algumas questões de alguns personagens tomando decisões bestas, e algumas missões, sabe, que não foram tão incríveis assim, eu acho que é uma campanha, com certeza, uma nota 9. É simplesmente incrível. E se você tá interessado em comprar só pela campanha, por mim, eu acho que vale muito a pena você comprar Call of Duty Modern Warfare. Mas assim, galera, essa é só a minha perspectiva sobre, né, o Call of Duty. Qual que é a sua opinião? Você já jogou? Você já comprou? Você tá com ele em mãos? O que você achou da campanha? Tá interessado? Deixa a sua opinião nos comentários, e bora debater sobre a campanha de Call of Duty Modern Warfare 2019, beleza? Lembrando que a gente vai trazer mais vereditos e mais análises dos outros modos de jogo, assim como um geralzão do Modern Warfare, então se inscreve e clique no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!